Mano, se o Neymar fala assim, qual é a Negrete? Pô, vem aqui pra... Aí, pai, se o Neymar fala assim agora, papo, se o Neymar mandar mensagem. Papo, qual é a Negrete? Vem pra França. Vem pra França. Papo reto, nessa sinceridade minha avó fala assim, pô Neymar, alô uma kitnet com a mim de boa. Na moral mesmo, de boa, que eu já vou no McZone de arrumar um emprego. Papo reto, só quero que tu me leve aí só pra arrumar um emprego. Certo, arrumei um emprego tranquilo, mano, não vou te perturbar em mais nada. Pesa ponte, né? Pô, só se você fez a ponte pra mim, nego. Tipo assim, vou trabalhar em qual aonde? Em Paris, aonde? É aonde? É a Lívia. Irmão só, mano, papo reto. Trezentos euros por mês? Eu vivo muito com prazo. Trezentos euros, ó, trezentos euros da conta aqui no Brasil. Porra aí? Mil reais, por exemplo. Nem mais. Aqui eu tô vivendo sem nada, nego. Fica três meses lá e chame a nega velha. Liga pra nega velha. Mano, na moral. Vem, nega velha. Pô, Ney. Pai. Beleza. O Hermes tá falando pra você, né? Pô, dono, Ney. Deixa isso. Eu vou ligar pra nega aqui de boa. Mano, é só ele querer, porra. Eu tô disposto. Pô, na moral, mano. É só ele querer, né? Ele querer. Aí eu vou levar você. Aí eu vou... Aí vai... Ah, os amigos de Negrete. Geral comendo mexe. Pera aí, mano. Essa moral, meu pai. Pô.